Devocional Diário com Stephanie e hoje vamos meditar no capítulo 20 do livro de provérbios Sobriedade e Diligência Querido ouvinte, hoje nós vamos mergulhar nas palavras do livro de provérbios no capítulo 20 e encontramos um aviso sábio no versículo 1 O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, todo aquele que por ela é vencido não é sábio Nesse capítulo somos alertados sobre os perigos do excesso, seja na bebida ou na preguiça Pensemos em Noé, um homem justo que teve um momento de fraqueza após o dilúvio A lição que encontramos aqui é profunda A sobriedade e o trabalho árduo são virtudes que nos mantém no caminho certo Noé nos lembra que até os mais justos podem enfrentar desafios Mas a sobriedade nos ajuda a permanecer firmes em nosso propósito Eu tenho um conselho para você Evite o excesso e busque a sobriedade em todas as áreas de sua vida Seja na maneira como você lida com a bebida ou no uso do tempo ou em suas escolhas diárias A sobriedade é uma virtude que nos mantém equilibrados Ore junto comigo Meu Senhor, pedimos a tua ajuda para sermos sóbrios e diligentes em todas as áreas de nossas vidas Que possamos evitar o excesso e buscar a sabedoria que vem da sobriedade Ajuda-nos a sermos sóbrios e a permanecer no caminho da virtude Amém Que nesse dia você possa refletir sobre a importância da sobriedade e da diligência em sua vida Lembre-se que essas virtudes são escudo contra os perigos do excesso e da preguiça Que Deus o capacite a viver uma vida equilibrada e virtuosa Amém